Seja muito bem-vindo a essa aula de violão 100% completa. E na aula de violão de hoje você vai aprender como dominar qualquer ritmo no violão de uma maneira muito simples e inovadora com a técnica MTR. E o melhor, não importa se você está começando aí do absoluto zero, nunca pegou no violão antes, não sabe fazer nenhum ritmo ainda no violão, ou se você já tentou aprender algum ritmo de várias formas possíveis e imagináveis, mas continua aí travado, sem conseguir fazer as batidas, e as levadas das músicas que você gosta, tá? O fato é o seguinte, se você usar a técnica MTR, seguir todo o treino passo a passo, do jeito que eu vou te ensinar na prática, durante essa aula, treinando poucos minutos por dia, você vai ser capaz aí de aprender e dominar qualquer ritmo no violão. E se você acha que tem dificuldade com o ritmo, a partir dessa aula, se você ficar comigo até o final, você vai dar adeus a essa dificuldade. Então bora assistir essa aula completa comigo até o final. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Rafael, eu sou músico e sou especialista em ensinar as pessoas a tocar violão, usando um método simples e inovador. E a partir de agora, ó, quadro branco aí na tela, que faça a nossa mágica, que eu vou te explicar aí como é que vai funcionar a nossa aula e tudo que você vai aprender. Tá bom? Então, bastante atenção, modo aula a partir de agora. Isso aqui não é uma brincadeirinha, um tutorialzinho de música de 5, 10 minutos, que eu vou te passar uma dica e uma sacada, não. Isso aqui é uma aula completa de violão. Eu estou te falando isso, tá? Por quê? Eu quero que você se prepare para a nossa aula. Deixa seu violão aí no jeito, vai ser uma aula 100% prática. que a gente vai botar a mão na massa, vai resolver a dificuldade que você tem aí com o ritmo. Você vai sair dessa aula aqui, ó, falar, eu nunca vi isso em lugar nenhum, tá? Vai ser uma aula que tem entre 40, 50 minutos de duração e a gente vai botar a mão na massa juntos, fechado? Agora, o que você vai aprender na nossa aula de hoje? Um, os dois pilares de treino para você dominar qualquer ritmo no violão. Sem isso aqui, sem entender isso aqui, você vai ter dificuldade no aprendizado do ritmo. Agora, se você entender, prestar atenção nisso, ó, você vai dominar qualquer ritmo. Agora, também vou te ensinar como treinar e dominar um ritmo passo a passo, na prática, usando a técnica MTR. Então, eu não vou só falar o que você tem que fazer, nós vamos fazer isso juntos usando uma técnica para você dominar qualquer ritmo, que você vai poder aplicar depois em qualquer ritmo que você queira, de qualquer música que você for aprender, tá? Não importa o estilo musical preferido seu ou não. Quanto tempo de treino também? E quantas repetições você precisa fazer para os ritmos ficarem fluentes e com o som perfeito? É a pergunta que eu mais recebo sempre. Quanto tempo eu vou levar para ficar bom no ritmo? Quanto tempo eu tenho que treinar para o som sair show de bola, para ele ficar perfeito? Vou te falar, vou te mostrar os números, quantos dias, quantos minutos você tem que treinar, tudo certinho. E como treinar em casa aí da forma correta, para você não treinar errado, não ter mais dificuldade com ritmo, e principalmente dominar qualquer ritmo no violão, mesmo treinando poucos minutos por dia. Porque quando você treina com técnica, passo a passo, sabendo o que você está fazendo ali no seu treino, você vai treinar corretamente e você não precisa de um mundaréu de tempo, você não vai perder tempo. Na verdade, você vai acelerar seus resultados treinando poucos minutos aí por dia, vai dominar os ritmos que você curte no violão. E a nossa aula não acaba aí, até porque eu separei aqui um bônus especial para o nosso final de aula. Esse bônus é muito massa. Se liga só nisso aqui. Esse bônus é o seguinte. São três ritmos, coringa, para você treinar aí na sua casa e tocar literalmente milhares de músicas que você gosta. Além do ritmo que eu vou te ensinar na prática, durante a aula completa, eu vou te ensinar no final dessa aula mais três ritmos que são coringa. Sabe o que é um ritmo coringa? É aquele ritmo que se encaixa no sertanejo, rock, pop, música gospel, nacional, internacional. Então, são ritmos que você vai usar praticamente em todos os estilos no violão. Ou seja, você vai sair dessa aula aqui, recheado de ritmos para você tocar milhares de músicas, literalmente, que você curte. Fechado? Bora lá para a nossa aula. Pega o seu violão, porque agora nós vamos botar a mão na massa. Vou ficar grandão aqui na tela novamente. E vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, eu quero começar falando sobre esses dois pilares de treino para dominar qualquer ritmo no violão. E sem isso aqui que eu vou te falar, praticamente 99% das pessoas, vírgula nove, travam na hora de aprender os ritmos, as batidas, as levadas. Então, é rápido, mas é imprescindível para você entender isso aqui. Para você tocar e dominar qualquer ritmo que você queira aprender no violão, você precisa saber de duas coisas. São esses dois pilares. O primeiro, quais são os movimentos do ritmo? Por que você tem que saber isso? Os movimentos do ritmo é o que deixa o som do ritmo bonito. Você já tentou aprender um ritmo? É muito comum isso. Ah, eu pego lá os acordes da música na minha cifra e eu fico tentando fazer aqui as batidas, fico batendo a mão no violão assim, para um lado, para o outro, fico mudando o acorde ali e fico batendo no violão meio que de um jeito só. Isso aqui são os movimentos de um ritmo. Para o som sair bonito, para você impressionar a galera e para você tocar o ritmo e falar nossa, agora eu estou fazendo o ritmo certinho, está bonito de ouvir o ritmo, você precisa saber os movimentos que combinam com aquele ritmo. Não é todo movimento que combina com todo o ritmo. Então, cada ritmo vai ter uma sequência de movimento que é ideal para aquele ritmo. Então, esse é o nosso primeiro pilar, saber qual o movimento ideal para o ritmo. Show? Agora, segundo. Segundo, segundo pilar é o mais importante. É aqui que 99% das pessoas vão realmente travar na hora de aprender um ritmo. Isso aqui quase ninguém fala, né? Você vai aprender ritmo por aí e não tem. Não sei porque o pessoal não ensina isso, mas segredo revelado, então eu vou falar para todo mundo, você vai entender agora, tá? Segundo pilar é o seguinte, qual é o tempo do ritmo? Você precisa saber o tempo do ritmo. Sabe o que é o tempo do ritmo? Quando você vai aprender um ritmo, geralmente tem aquelas setinhas, né? Para baixo, para cima, para cima, para baixo. Então, duas para baixo, duas para cima, duas para baixo. Ó, duas para baixo, duas para cima, duas para baixo. Eu posso fazer em velocidades diferentes. Como é que eu vou saber qual é a velocidade que eu tenho que fazer isso? Eu não sei se é duas rápido, duas devagar e duas rápido de novo. Eu não sei se é tudo rápido. Tchau, 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 tchau. Eu não sei se a primeira tem que demorar mais, a segunda e a terceira tem que ser rápido, do a quarta e a outra rápido e a outra devagar. Percebe? Sem o tempo do ritmo, eu vou ficar atirando de olho fechado, assim, ó, para qualquer lugar. E aí, o que vai acontecer? Vai dar mil maneiras erradas e diferentes, porque o tempo só tem um tempo certo para cada ritmo. Mas tem milhares de possibilidades de você fazer errado. E se ninguém te explica isso, qual é o tempo do ritmo, a probabilidade de você treinar errado é muito grande. E por isso que as pessoas acabam tendo dificuldade em aprender ritmos, batidas, levadas. Você vê aquela setinha e fica tentando fazer na sua velocidade, o que você acha que é a velocidade da música, né? Mas tem que ter uma explicação desse tempo. Então, cada ritmo tem um tempo, sim, pré-definido. E esse é o pilar mais importante. O tempo do ritmo é o ritmo. Quando você entende o tempo do ritmo e treina o tempo do ritmo, matou a charata, você não vai ter dificuldade com o ritmo nenhum mais, tá? Então, o segundo pilar, anota aí, é você saber qual é o tempo do ritmo. Show? E aí você vai treinar o ritmo certinho. Agora, entendendo esses dois pilares, para você aprender qualquer ritmo no violão, com a técnica LTR, que é a técnica que você vai ver a partir de agora, junto comigo, você vai usar esses dois pilares em todos os ritmos. Então, sempre você vai saber o tempo e também os movimentos. os movimentos e o tempo de qualquer ritmo. Vamos lá. Como é que você vai treinar, então, para você dominar qualquer ritmo, passo a passo, usando a técnica MTR. O que é MTR, em primeiro lugar? Movimento, tempo e ritmo. Beleza? Movimento, tempo e ritmo. Anota aí, para você não esquecer. Para te ensinar a técnica MTR, eu não vou te ensinar falando aqui, vou te ensinar na prática. Você vai treinar junto comigo. Portanto, volta aí, pega o violão, põe o violão no colo. Se você tiver com o seu violão, você fica com ele aí, já junto comigo, para a gente treinar. Eu vou te ensinar usando o ritmo, na prática. Esse ritmo é o pop rock. Eu escolhi a D desse ritmo. Por que eu escolhi o ritmo pop rock? O ritmo pop rock é um dos ritmos mais usados, disparado, para quem toca violão. É um ritmo coringa. Então, eu falei no começo da aula, ritmo coringa é aquele ritmo que se encaixa em todos os estilos musicais, praticamente. E, nome de ritmo não é estilo musical, tá bom? Então, o ritmo chama pop rock, porque é igual a uma pessoa, tem que ter um nome. Mas, ele não é para tocar só pop rock. O ritmo pop rock, você toca sertanejo, você toca gospel, ou você toca música pop, sertanejo raiz, você toca tudo quanto é estilo musical, tá bom? Então, nome de ritmo não é igual a estilo musical. Inclusive, nome de ritmo, dependendo da região que você mora, até tem gente que chama o ritmo de um nome ou de outro nome. Nem se apega muito a isso. O importante é que é um ritmo coringa e vai encaixar em tudo quanto é música que você gosta de tocar. Dois, para dominar esse ritmo no violão e qualquer outro ritmo que você queira aprender, nós vamos dividir aqui em três etapas o nosso treino. Então, você não vai sair treinando, ó, o ritmo é assim, você vai fazendo aí junto comigo. Não vai ser assim não, tá? Você vai aprender a técnica. A gente vai treinar a primeira etapa do treino, que é treinar os movimentos do ritmo. Na segunda etapa, nós vamos treinar o tempo do ritmo, o X da questão aqui, aqui é o segredo revelado. E na terceira etapa, nós vamos ensaiar o ritmo completo. Então, movimento, tempo e ritmo, técnica MTR. Vamos lá? Ritmo pop rock, então. Vamos fazer o treino juntos. Treino dos movimentos. Presta atenção aqui, porque é assim que você tem que treinar os movimentos. O movimento é responsável pelo som, para o som sair bonito do seu ritmo. Você quer fazer o ritmo certo, mas você quer tocar bonito também, né? Até aqui, e você quer tirar um som, eu estou tocando violão mesmo. A gente tem que curtir isso, tá? Então, movimentos do ritmo pop rock. Esse é um ritmo que tem cinco movimentos. Tem ritmo que tem três, quatro, cinco, seis? Geralmente não passa muito disso. Esse ritmo tem cinco movimentos. Quais são os cinco movimentos que você tem que treinar para aprender o ritmo pop rock? Movimento número um, polegar para baixo. geralmente os ritmos começam com o polegar para baixo. Então, geralmente, 90% ou mais dos ritmos começam com o polegar para baixo. Polegar para baixo. Esse é um movimento de entrada do ritmo. É um movimento um, de apresentação do seu ritmo. Então, ele é um movimento que nós vamos tocar todas as cordas do violão. Então, na hora de treinar, a polegar para baixo é fácil, Rafa, eu já sei fazer. Mas não é assim, é diferente eu bater no violão, fazer de qualquer jeito. É caprichado, um pouco arrastado. Tá vendo? Desse jeito. Treina junto comigo. Movimento. Um. Vem treinar ele para você pegar uma força média, não fazer muito forte, nem muito fraco, nem muito batido, nem arrastado demais. Isso aí, desse jeito aqui. show. Guarda esse primeiro movimento. O segundo movimento é o movimento da mão. Mão é quando eu faço assim, o movimento fecha e abre a mão. Então, você vai bater aqui, geralmente, indicador, média e anelar nas cordas do violão. Esse é um movimento que está no meio do ritmo. Então, tem o movimento um, a partir do movimento dois, ele é um complementar, está ali, em andamento no ritmo. Não precisa bater no violão tocando todas as cordas, aqui de cima para baixo. O ideal mesmo é você fazer o menor movimento possível. Então, se você parar a mão aqui na boca do violão, que é esse corte, e deixar mais ou menos aqui, um dedo de distância e abrir a mão, você vai ter um movimento praticamente perfeito. Claro que pode variar um pouquinho, fazer um pouco mais de movimento assim com a mão. Mas, não precisa tocar todas as cordas do violão. Até porque, nós vamos tocar com três dedos. indicador médio e anelar. Então, já vai ter um som mais estridente, um som mais metalizado aqui da unha. Então, não precisa tocar muito forte, senão ele vai ser sobressair demais. Olha a diferença de você treinar os movimentos. A gente está falando aqui elementos de força, de jeito de fazer que o som vai sair mais bonito. Não é só a polegar e a mão de qualquer jeito. Por isso, tem que treinar os movimentos do jeito certo. Aí, o som vai sair realmente bonito. Então, o som vai ser da mão. Bem leve, tá vendo? E foi. Então, polegar, mão. Polegar, mão. Show de bola? Guarda esse movimento que nós vamos usar ele de novo. Então, polegar, mão, movimento 1 e 2. O movimento 3 e 4 do ritmo são duas puxadinhas para cima com o dedo indicador. então eu vou colocar o dedo indicador na primeira corda do violão, mas sem apertar a corda e sem colocar o dedo atrás da corda, senão ele vai dar essa estilingada. Não é legal, né? Então, vai ficar desagradável. Ele vai emposcar aqui se eu fizer muita força. É bem leve, sem resistência, sem deixar o dedo duro, deixa a mão mais molinha possível. Colocou o dedo aqui, encostou aqui na corda 1, na corda de baixo do violão, você vai dar duas puxadinhas para cima. Repara aqui, é duas puxadinhas assim com a ponta do dedo mesmo que eu vou tocar aqui até a terceira, quarta corda do violão. Não é um movimento longo, não é um movimento brusco, é um movimento curto, leve. Duas puxadinhas. Também não pode tocar só a primeira corda, hein? Tem que pelo menos as três de baixo, três, quatro cordas. Vai ter um conjunto, o som vai ficar mais cheio, vai preencher melhor seu ritmo. Então, duas puxadinhas para cima. Três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro. E o quinto e último movimento é o movimento da mão novamente. Então, indicador, médio, anelar, fecha a mão, abra a mão, fecha a mão, abra a mão. Rafa, esbarrou aqui o windinho na corda, tem problema? Claro que não. Tá bom? Então, ó, para aqui na boca do violão, mais ou menos um dedo de distância, mão, quinto movimento, mão, mão, mão. Não precisa tocar todas as cordas. Da quinta ou da quarta corda para baixo é o suficiente, é o ideal. Então, vamos lá. Sequência de cinco movimentos. polegar para baixo, mão para baixo, indicador para cima duas vezes, bem leve e mão para baixo. Mais uma vez, comigo, polegar, mão, indicador para cima duas vezes e mão para baixo. De novo, mais uma vez, polegar para baixo, mão para baixo, indicador duas vezes para cima, bem leve, mão para baixo. mais uma vez, polegar para baixo, mão para baixo, indicador duas vezes para cima, e mão para baixo. Outra vez, polegar para baixo, mão para baixo, indicador duas vezes para cima, bem leve, e mão para baixo. Mais uma vez Polegar pra baixo Mão pra baixo Indicador duas vezes pra cima E mão pra baixo Outra vez Polegar Mão Indicador Indicador E mão Esses são os cinco movimentos do ritmo pop rock Nosso ritmo de exemplo aqui da aula E é assim que você deve treinar cada movimento Então o que você tem que absorver daqui de fato? Claro, aprender esses movimentos Pra você aprender esse ritmo Principalmente se você ainda não fez nenhum ritmo no violão O ritmo ideal pra você começar Um dos mais usados pra quem toca violão Mas o mais importante Entender como treinar cada movimento Então não é só Fazer aqui tudo com a mesma força Do mesmo jeito Tocando todas as cordas Aí na hora que você for tocar o ritmo O som não vai sair tão legal Vai sair Pô, às vezes o ritmo tá até certo Mas o som não fica tão legal A gente fica Tá faltando alguma coisa Isso é o treino dos movimentos Por isso que essa é a nossa primeira etapa Por isso que ela é tão importante E é aqui que a gente trabalha cada movimento Pra deixar o som do seu ritmo 100% bonito Incrível na hora que você tá tocando aí E a galera tá curtindo Beleza? Então Movimentos Etapa 1 Guarda agora a etapa 1 Nós vamos seguir pra etapa 2 Que é um outro treino É o treino do tempo do ritmo E depois no final a gente vai juntar essas duas coisas Mas vamos lá Na nossa etapa 2 Do treino de ritmos Da nossa técnica NTR Você vai treinar e dominar O tempo do ritmo Vamos lá Isso aqui Eu vou chegar perto agora Eu vou chegar bem perto de você Que eu quero que você preste atenção Isso aqui é o que ninguém te fala Isso aqui ninguém conta Por que que ninguém ensina o tempo do ritmo? Eis a questão Não faço ideia Mas na verdade É que quando você vai aprender um ritmo Geralmente numa cifra Numa videoaula Enfim Tem as danadas da setinha Às vezes a pessoa até explica Ó, você faz assim Só que isso é pra quem já toca Então esse é um método tradicional Pra quem já toca violão Quem já toca entende Ah, ele tá fazendo isso E já tá acostumado a fazer ritmos Então já pega ali o tempo Já fica mais fácil pra quem já toca Mas pra quem Pô, tá com dificuldade de fazer ritmos Em batidas Em levadas Ou ainda não fez nenhum ritmo Você vai ter extrema dificuldade De aprender dessa maneira Porque você não vai saber o tempo do ritmo Você vai treinar em qualquer tempo diferente Em vários tempos diferentes Vai se confundir Vai errar Vai criar vício Então tem que saber treinar o tempo do ritmo Como é que você treina o tempo do ritmo E qual é o tempo do ritmo pop rock Vamos lá Prestando atenção Tá Um Nós vamos transformar o nosso treino Numa Numa música Então você vai cantar Junto comigo esse tempo Você não vai falar o tempo do ritmo Você vai Ensaiar já esse ritmo Só que Cantando ele Por quê? Pra você gravar essa velocidade na mente E aí vai ficar fácil de passar pro violão depois Quem treina o tempo do ritmo Certo? Na hora de passar pro violão depois É só alegria Tá? Então vamos lá Tempo do ritmo pop rock O movimento um Ele é mais longo do que os outros Então eu vou falar assim Um Pode fazer até um bico mesmo Um Repara Não é um Não é um É Um Copia o que eu estou fazendo aqui Um Bem longo Os outros movimentos Nós vamos dividir em pares Então o primeiro parzinho Dois Três Pertinho Não é dois Três Tem que ser curtinho Dois Três Tá vendo? Dois Três Dois Três E depois Quatro Cinco Quatro Cinco Tá vendo? Curtinho Junto E curtinho Mais seco Quatro Cinco Então um longo E depois dois pares Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Canta comigo o ritmo Você vai ver que a gente vai começar a cantar ele Você vai dançar o ritmo Por quê? Porque você já vai estar sentindo o ritmo O ritmo já vai estar aí Vai estar vivo Vai nascer o ritmo Tá bom? E não é a hora de tocar no violão Agora você pode até virar o violão ao contrário É o treino do tempo Pra você conseguir tocar no violão do jeito certo Tem que treinar o tempo Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco De novo Um Dois Três Quatro Cinco Comigo Um Dois Três Quatro Cinco Mais uma Um Dois Três Quatro Cinco De novo Um Dois Três Quatro Cinco Mais uma Um Dois Três Quatro Cinco De novo Um Dois Três Quatro Cinco Mais uma É o treino mais importante Dois Três Quatro Cinco de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha que incrível isso. Enquanto eu estou cantando o ritmo, nitidamente a gente está sentindo esse ritmo. Você já está ouvindo o ritmo. Mesmo sem tocar o violão, tem um ritmo aqui. Agora, se eu fizesse assim, um, dois, três, quatro, cinco. Parece um ritmo? Não, né? Se eu fizer um, dois, três, quatro, cinco. Parece um ritmo? Não. Então, o tempo é a chave necessária para você aprender e dominar qualquer ritmo no violão. O treino do tempo, feito da forma correta, vai fazer a diferença para que você tenha facilidade e para que você domine qualquer ritmo que você queira no violão. Então, ó, tem que treinar o tempo. E não é treinar um pouquinho, não é treinar de qualquer jeito. É treinar o tempo para valer. Treinar o tempo para fazer acontecer. Para você dominar mesmo o ritmo e deixar ele 100% fluente e nunca mais ter dificuldade com o ritmo. Tá bom? Então, como é que você vai treinar? Você tem que copiar o que eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem que cantar. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem que batucar. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem que dançar o ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Show? Agora, isso que eu vou falar também é importante. Neste treino, é muito comum a gente estar com ansiedade de aprender e querer fazer junto. Então, eu vou fazer aqui e você já está fazendo junto comigo. Mas o ideal mesmo é, nas primeiras vezes, escutar. Então, você pode até voltar um trecho dessa aula aqui, depois, e ouvir várias vezes. Escuta o tempo do ritmo. Fecha o olho. Vai sentindo o ritmo. É igual uma música que você fecha o olho que você gosta e que você comece a prestar atenção. Você vai começar a absorver aquela maneira que eu estou fazendo e depois vai ser mais fácil de você replicar. De você cantar o tempo do ritmo e aprender o tempo do ritmo. Então, escutar o ritmo é muito importante para você conseguir aprender o ritmo. Então, escuta várias vezes. Depois, você começa a cantar junto comigo o ritmo que você vai fazer o treino perfeito. Show? É assim que você tem que treinar o tempo do ritmo. Desverei aqui o violão e nós vamos agora para a nossa etapa número 3 da técnica MTR. Então, a primeira etapa, treino do movimento. Segunda etapa, treino do tempo, do ritmo. E agora, na nossa terceira etapa, o ensaio do ritmo completo. Quando eu junto a etapa 1 com a etapa 2, movimento mais tempo, eu formo um ritmo. Agora, eu preciso ensaiar esse ritmo para sincronizar os movimentos e o tempo. Então, aqui, nessa etapa, é normal, às vezes, a gente até se perder. Às vezes, perder um pouco do movimento. Às vezes, perder um pouquinho do tempo. Então, fica tranquilo em relação a isso. Mas, se você treinou bem a primeira e a segunda etapa, depois eu vou falar como treinar, quanto tempo, certinho, você vai conseguir dominar qualquer ritmo. Vamos lá. Então, etapa número 3 da técnica MTR, ensaiando o ritmo completo. Bom, no ritmo pop rock, você já sabe o tempo e os movimentos. Para você juntar essas duas coisas, você vai fazer da seguinte maneira. Pré-requisitos e regrinhas do treino. Um, conta pelo menos três vezes antes, em voz alta, antes de começar a fazer os movimentos. Então, você não vai sair assim, direto. Imagina, é igual a banda. Quando uma banda vai tocar, tem lá três, quatro, cinco pessoas que vão tocar, ninguém sai assim, ó, valendo e sai tocando. Não é assim, né? Geralmente tem o que? O baterista que faz um, dois, três, quatro e aí todo mundo sai naquela velocidade. Então, essa contagem é uma referência da velocidade, do tempo. Então, você também, para entrar no tempo certo no violão, você precisa ter a referência e a referência você vai fazer contando pelo menos umas três vezes antes de você começar a tocar. Tá? Regrinha número dois. Assim que você começar a tocar, é para continuar cantando em voz alta. Tem que cantar em voz alta, porque se você não cantar em voz alta o tempo do ritmo, às vezes ele está aqui, mas os pensamentos, eles ficam ali rodopiando na nossa mente. Então, você vai pensar assim, qualquer coisa, será que está no tempo certo? Pronto, já te tirou ali da contagem, você acaba perdendo os movimentos do ritmo ou o tempo do ritmo. Então, qualquer pensamento vai tirar você ali do foco nesse momento. Para isso não acontecer, você vai estar usando uma referência mesmo da nossa audição. Você vai estar falando em voz alta para você escutar o tempo do ritmo e manter ali a consistência do seu treino. São essas as regrinhas. Vamos lá? Então, contando em voz alta. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tocando. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Vamos lá. Desce, desce, sobe. Sobe e desce. Desce, desce, sobe. Sobe e desce. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. E voz alta. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três. 4, 5, mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, show de bola. Esse é o ritmo pop rock de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a última. 1, 2, 3, 4, 5 para acabar. 1, 2, 3, 4, 5, e esse é o ritmo pop rock. Muito bonito esse ritmo, disparado é um dos ritmos mais usados para quem toca violão. Show, essa é a técnica MTR. É dessa maneira que você deve treinar cada uma das etapas dessa técnica, tá bom? Agora, você já entendeu e já treinou o seu primeiro ritmo usando a técnica MTR na prática junto comigo. E aí provavelmente nesse momento você deve estar se perguntando, tá Rafa, eu entendi o que eu tenho que fazer, mas quanto tempo de treino e quantas repetições são necessárias para eu fazer esse ritmo fluente, para eu dominar o ritmo e para o som ficar perfeito? Vou te responder isso com números baseados aí se você fizer o treino da forma correta, se você seguir o que eu te ensinei durante essa aula, se você treinar diferente, se você treinar de qualquer jeito, se você treinar nas coxas, assim, né, como se diz no português, a forma nossa de falar, daí esses números podem aumentar, né, ou você pode ter dificuldade ou você pode travar na hora de aprender o ritmo. Agora, se você seguir certinho, presta atenção aqui que eu vou te falar exatamente quantas repetições você precisa fazer, o seu som aí ficar perfeito para você dominar e deixar fluente o ritmo. Vamos lá, para cada etapa de treino, a gente tem a primeira etapa, que é o treino dos movimentos, depois a etapa do treino do tempo e depois sim o ensaio do ritmo completo. Para cada etapa é um pouquinho diferente, tá bom? A primeira etapa de treino geralmente é a etapa um pouquinho mais rápida. A grande maioria das pessoas não tem dificuldade ali de movimentos, tá? Porque é uma sequência que se você treina ali certinho, você domina rapidamente, tá? Então se você treinar 15 minutinhos por dia durante 7 dias os movimentos do ritmo, só os movimentos, a primeira etapa, provavelmente você vai ter um domínio completo já dessa primeira etapa, tá bom? Pode ser que até antes desses 7 dias você já domine essa primeira etapa. Eu recomendo que você treine pelo menos 7 dias corridos, 15 minutos por dia, porque daí você tem certeza absoluta de que você dominou a sequência de movimentos e também você caprichou nessa sequência para deixar o som incrível. Para você não só fazer o ritmo, mas fazer o ritmo com som bonito. Show? Na segunda etapa do nosso treino, aqui é onde você vai ter que ter a atenção redobrada e aqui você vai copiar o que eu estou fazendo, aqui você vai cantar o tempo do ritmo, aí você vai dançar junto do tempo do ritmo, você vai treinar o tempo do ritmo e realmente aprender o ritmo, né? Nessa etapa você tem que treinar junto com a aula, tá bom? Não é para ser treinada separado, não é para você ver a aula uma vez e depois você tentar fazer sozinho. Essa é uma etapa que necessita de uma referência para você copiar o que eu estou fazendo. Então, nessa segunda etapa, obrigatório, treina junto com a aula, dá play na aula e treina junto comigo. Precisa ser a aula inteira? Não, só o trechinho que eu estou fazendo lá o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, você põe naquele trecho da aula e repete junto comigo. Quanto tempo você vai treinar? 20 minutos por dia. Você treinando 20 minutos por dia, treino do tempo durante os primeiros 7 dias, lembrando que como tudo na nossa vida existem estágios de aprendizado, tá? Então, você não sai do 0 ao 100, ou não sabia o ritmo ao fluente do dia para a noite, tá? Tem estágios de aprendizado. Então, se você treinar 20 minutos todos os dias, junto com a aula, da forma correta, do jeito que eu ensinei, copiando o que eu estou fazendo junto comigo, nos 7 primeiros dias, o seu ritmo vai estar bom. Sabe o que é um ritmo bom? Você vai estar fazendo ele da forma correta. Provavelmente, ainda de vez em quando você vai perder um pouquinho do tempo, vai errar um ou outro movimento, mas o seu ritmo já vai estar bom. Então, se você treinar 14 dias, 20 minutinhos por dia, o tempo do ritmo, o que vai acontecer? O seu ritmo vai ficar ótimo. Você praticamente vai... Opa, o tempo do ritmo aqui eu já não estou errando mais. Se você treinar 21 dias, o ritmo vai ficar excelente. Ou seja, o tempo do ritmo você já... Ah, não esqueço mais, já está... Já faço ele aqui, 5... Eu canto aqui, 1, 2, 3... Pop rock. Você escuta o pop rock e já está cantando o tempo do ritmo sem errar, sem ter dúvida. Vai estar excelente. E se você treinar acima aí de 21 dias, né, a 30 dias, 40 dias, você manter esse treino, quanto mais você quiser, aí você vai chegar na fluência total desse ritmo. Ou seja, você não vai ter dificuldade, você não vai ter dúvida, você vai ter 100% de segurança de fazer o ritmo e saber que você está fazendo o ritmo do jeito certo. Isso é a fluência. Quando a gente faz assim com os pés nas costas que a gente está conversando, sabe o tempo do ritmo. Tá bom? Essa é para a segunda etapa. O treino do tempo do ritmo. E na terceira etapa do treino, a última etapa, a etapa do ensaio geral, lembrando que quanto melhor você treinar a etapa 1 e a etapa 2, mais fácil é a etapa 3. Porque a etapa 3 é a junção da primeira com a segunda etapa. Então, se você queimar essas duas etapas iniciais, você vai ter dificuldade lá na terceira etapa. Então, para que o treino do ritmo seja fácil quando você for tocar no violão, você precisa treinar muito bem a primeira etapa e a segunda etapa. Principalmente a segunda etapa, que é o tempo do ritmo. Essa tem que ter uma tensão redobrada. Tá bom? Nessa terceira etapa, se você treinar 7 dias, 20 minutos por dia, você vai ter um domínio aí do ritmo. Provavelmente você não vai errar movimento, você não vai errar tempo, você vai conseguir tocar nas músicas com tranquilidade. Tá bom? Então, vai juntar acorde, que você domina. Enfim, você não vai ter dificuldade mais com esse ritmo. Então, são treinos separados, por isso que tem essas nuances aí dos seus treinamentos, de tempo de treinamento. Ok? Então, se ficar com dúvida, volta esse trechinho de vídeo para você ver a primeira, a segunda e a terceira etapa. Agora que eu disse já, né, para você, esses números baseados, claro, se você fizer o treino aí da forma correta, para você não correr o risco de você treinar errado na sua casa, né, e não ter dificuldade ali na hora de treinar, ou levar mais tempo do que deveria, eu vou te falar como é que você vai treinar corretamente na sua casa, para você dominar qualquer ritmo, treinando poucos minutos por dia. Então, vamos lá. Se você seguir esse treino que eu vou te falar, você vai dominar o ritmo, não vai precisar de muito tempo para você treinar. Então, vamos lá. Na hora de treinar, um, treina junto com a aula. Quanto mais vezes você rever a aula e treinar junto com a aula, mais fácil vai ser o seu aprendizado. Se você assistir essa aula só uma vez e depois vai treinar, é impossível você absorver todos os detalhes que eu falei aqui, durante esse tempo da aula. É uma aula completa, cheia de detalhes, passo a passo, com tudo que você precisa para dominar o ritmo da aula e qualquer outro ritmo que você queira, com uma técnica inovadora para você aprender os ritmos. Então, não adianta assistir uma vez só a aula e depois tentar sozinho, ficar tentando, 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 tentando. Aí é dar um ruim ponta de fato, você pode ter mais dificuldade do que deveria, provavelmente você vai levar mais tempo do que deve para aprender um ritmo. Para você não ter essa dificuldade, assiste essa aula pelo menos mais 4 ou 5 vezes. Mas o ideal é treinar todos os dias com a aula, tá bom? Treina pelo menos 3 a 4 vezes na semana, 30 minutinhos por dia. Não precisa de muito tempo. 30 minutinhos é um tempo excelente para você... Ah, Rafa, mas eu não tenho 30 minutos. Show, não tem problema. Como eu falei, se você tiver 15 minutos, já é excelente para você treinar a primeira etapa. Agora, se você tiver 30, é o que eu recomendo, melhor ainda. E se você tiver acima de 30 minutos a cada treino, mais rápido você vai ir no seu aprendizado. Mas tem que treinar da forma correta. Lembra de treinar um passo de cada vez. Não adianta queimar a etapa. Tem que treinar a etapa 1. Ficou bom na etapa 1. Pô, treinei certinho. Não tenho dúvida nos movimentos que eu estou fazendo igualzinho. O Rafa me ensinou. Aí eu adiciono a etapa 2. Eu não deixo de treinar a etapa 1. Eu não pulo etapas. Eu vou acumular. Porque quanto mais eu continuar treinando a primeira etapa, melhor vai ficar o som do meu ritmo. Então eu continuo treinando a primeira etapa e acrescento a etapa 2. Né? E depois que eu dominar a etapa 2, treinei o tempo do ritmo junto com o Rafa. Pô, dominei. Ele ficou bom. Depois ele ficou ótimo. Ficou excelente. Tá fluente. Aí eu vou fazer o ensaio geral do ritmo. Então pra quem tava se perguntando. Rafa, tá. Mas eu vou assistir a aula e eu vou treinar as três etapas juntos? Ou é pra treinar uma de cada vez? Começa treinando uma de cada vez. Começa treinando só a primeira etapa. Dominou a primeira etapa é que você vai adicionar a segunda etapa. Aí você treina a primeira e a segunda. Claro, com mais ênfase na segunda. A primeira você pode até diminuir um pouquinho do tempo do treino por dia. Porque você já treinou. Já tá dominando aquela parte. Mas quanto mais treinar, melhor fica. Então você adiciona a segunda etapa. Treinou a segunda etapa, que é a mais importante. O treino do tempo do ritmo. É ali que você aprende o ritmo de fato. Aí você vai pra terceira etapa. Que é o ensaio do ritmo. Na terceira etapa, você relembra a primeira e a segunda. Todos os dias um pouquinho. Cinco minutinhos cada uma. E depois foca no ensaio geral do ritmo completo. Assim você vai ensaiar e vai dominar o seu ritmo. Então sempre uma etapa de cada vez. A cada etapa que você domina, você acrescenta a próxima. Tá bom? É dessa maneira que você deve treinar o seu ritmo. É assim que você vai ficar fera. Dominar os ritmos no violão. E agora que você já conhece a técnica NTR. Pra você aprender a dominar qualquer ritmo no violão. Já treinou o seu primeiro ritmo usando a técnica na prática. Junto aqui na aula. Já sabe como treinar em casa da forma correta. Pra você não pular nenhuma etapa. E ter mais facilidade no seu aprendizado. Eu ainda quero te ajudar a aumentar o seu repertório de ritmos no violão. Então pra isso eu preparei um bônus especial. Pra gente encerrar a nossa aula com chave de ouro. Esse bônus são mais três ritmos coringa. Além do ritmo que eu ensinei aqui nessa aula. Pra você treinar e dominar aí na sua casa. E conseguir tocar literalmente milhares de músicas diferentes. Afinal com um ritmo. Que seja um ritmo coringa. Dos mais usados no violão. Você consegue já tocar centenas de músicas. Com o ritmo da aula mais três. Ou seja, totalizando quatro ritmos. Pô, você vai tocar literalmente milhares de músicas aí que você gosta. Tá bom? Então bastante atenção. Claro que eu não vou treinar aqui junto com vocês. Eu vou mostrar os movimentos que você tem que treinar. Agora você já sabe como treinar. Você vai usar a técnica MTR pra aprender esses ritmos. E vou mostrar o tempo do ritmo. Vou mostrar como é que fica. Tá bom? Então bastante atenção aqui pra você ver. O primeiro ritmo coringa que eu vou estar te ensinando. É o ritmo country. É um ritmo muito simples. Muito simples mesmo. E se você tá saindo aí do absoluto zero. Também é um ritmo muito recomendado. Pra ser, por exemplo, o seu primeiro ritmo, o segundo ritmo ali no violão. Tá bom? Este ritmo chama-se country, mas o nome de ritmo não é estilo musical. Então vai caber em tudo quanto é música diferente, tá? De estilos diferentes. Cercanejo, gospel, pop, rock, música nacional, internacional. Todos esses três ritmos. Como é que você vai fazer? Ele tem uma sequência de quatro movimentos. Os movimentos são polegar pra baixo e mão pra baixo. Polegar, mão, polegar e mão. Sempre alternado. Polegar, mão, polegar, mão. Tá vendo? De novo. Polegar, mão, polegar, mão. Sempre alternando. Show? São os quatro movimentos. Polegar, mão, polegar, mão. Treinou bem os movimentos, você vai treinar o tempo. O tempo do ritmo country, ele é um tic-tac de relógio. Pensa num tic-tac. 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 Um, dois, três, quatro. Sempre ligando. Um com dois, o dois com três, o três com quatro, o quatro com um. Um, dois, três, quatro. Repara que não é um, dois, três, quatro. É um, dois, três, quatro. 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 Esse é o tempo do ritmo country. Tem que treinar, copiar, cantar esse tempo igual eu fiz aqui. E aí você vai juntar os movimentos com o tempo na terceira etapa da técnica. Um, dois, três, quatro. 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 Esse é o nosso primeiro ritmo coringa bônus dessa aula, o ritmo counter. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Foi. Segundo ritmo coringa que você vai aprender. O segundo ritmo chama-se arrocha, tá bom? Apesar do nome ser arrocha, a gente remete àquelas músicas dançantes e tal, mas, na verdade, ele é um ritmo que pode ser usado em estilos até como, por exemplo, pagode, algumas músicas de samba, o próprio arrocha, dentre outros estilos. Então, é um ritmo muito legal de se aprender a tocar no violão. É um ritmo coringa e é um dos mais usados. Vamos lá. Neste ritmo, eu tenho uma sequência com quatro movimentos. E, ó, os movimentos são iguais ao do primeiro ritmo coringa. polegar para baixo, mão para baixo, polegar para baixo, mão para baixo. Porém, o tempo é diferente. Então, ó, polegar, mão, polegar, mão. Um, dois, três, quatro. São os movimentos do ritmo arrocha. Mas o tempo dele é da seguinte maneira. O movimento um é bem longo. Um. E os outros três são mais rápidos. Dois, três, quatro. Então, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Show! Vamos lá? Juntando as duas coisas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o ritmo à rocha. É o nosso segundo ritmo coringa. Bônus aqui da aula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Show! Para finalizar, chave de ouro, o nosso terceiro ritmo bônus aqui da aula é o ritmo vaneira. Um dos ritmos mais dançantes que a gente tem. Dá para tocar sertanejo, sertanejo raiz, universitário, anos 80. Dá para tocar forró, dá para tocar uma série de músicas de estilos diferentes com esse ritmo. Ele também é um ritmo muito tradicional no sul, mas ele é muito abrangente. Vamos lá. O ritmo da maneira tem a mesma sequência de movimentos. Então, olha que legal. Os três ritmos coringas têm a mesma sequência de movimentos. Porém, o tempo de cada um deles é um pouco diferente. Então, no ritmo 1, o tempo é 1. No ritmo 2, a gente fez aquele 1 mais longo. 1, 2, 3, 4. E agora, no ritmo da vaneira, eu tenho os mesmos movimentos. Polegar, mão. Polegar, mão. 1, 2, 3, 4. E o tempo é igual ao do arrocha. Porém, ele é mais rápido, porque é uma característica da vaneira ser um ritmo mais dançante, mais rápido. Então, eu vou fazer o 1 mais longo. Depois, 2, 3, 4. Só que cantando aqui em uma velocidade mais rápida. Nessa velocidade. Ritmo da vaneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Vou! Esse é o nosso terceiro ritmo coringa aqui da nossa aula. Show? Ó, de verdade, eu espero que você tenha curtido demais a nossa aula, que você tenha treinado junto comigo, tá bom? Lembra, é importante, na hora de treinar, tá? Apesar de eu ensinar 3 ritmos bônus no final da aula, mais um ritmo na prática, na nossa aula completa, eu recomendo que você treine um de cada vez. Então, começa pelo ritmo da aula, é o que eu recomendo. Pega o ritmo da aula, treina, aprende. É um dos ritmos mais usados pra quem toca violão. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar centenas de músicas que você pode tocar com o ritmo que eu ensinei na aula completa, o ritmo pop rock, tá bom? Então, treine o ritmo certinho. Depois de você dominar o seu primeiro ritmo, é que você vai usar esse bônus com responsabilidade. Um ritmo de cada vez, pra você ter mais facilidade, né? Pra sair treinando os 4 ritmos ao mesmo tempo, senão você vai ter dificuldade, tá bom? Pode confundir um com o outro, não é tão legal assim. Então, treina um de cada vez, tá bom? Lembra de assistir essa aula pelo menos 4, 5 vezes, pra você treinar junto comigo, de treinar uma etapa da técnica de cada vez, não queima etapa. E ó, pelo amor de Deus, agora você já sabe o que ninguém te conta, não é pra treinar sem treinar o tempo do ritmo. Tem que treinar o tempo do ritmo, tem que cantar o tempo do ritmo, igual eu fiz, igual você fez junto comigo na aula. Então, treina o tempo do ritmo, é a etapa mais importante. Se você treinar bem o tempo do ritmo, na hora de tocar o ritmo, na hora de ensaiar o ritmo completo, eu tenho certeza que você vai ter facilidade. Show? É isso aí, tamo junto, e a gente se vê na nossa próxima aula completa de violão. Te vejo lá. Tchau.